Eu trago agora a informação, Rose, é que o ex-prefeito de Baldin, na Grande Belo Horizonte, foi preso após se envolver em um acidente na MG 323 na tarde do domingo. Segundo a polícia, Ivan Martins da Costa Diniz, do Solidariedade, 66 anos, ele apresentava sinais típicos de embriaguez, como fala desconexa, exalando cheiro de álcool, olhos avermelhados e andava cambaleando. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante. Na imagem a gente vê o veículo dele que se envolveu nesse acidente. Já o condutor da moto envolvida na latida tinha 19 anos, teve a perna arrancada e morreu no local. O passageiro de 38 anos foi arremessado para fora da motocicleta e foi levado para o hospital municipal de Sete Lagoas, em estado gravíssimo. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que a perícia esteve no local do acidente e o prefeito foi preso em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa quando não há intenção de matar. Ficou bem feio. Infelizmente, mais uma vítima da bebida, do álcool. Álcool e direção não combinam. A família perdeu a vida, um jovem, na verdade, 19 anos, e o passageiro de 38 está em estado gravíssimo. Você viu, ontem a gente estava falando aqui sobre os alcoólicos anônimos, né? Chega uma hora que você tem que ter consciência e pedir ajuda se você não sabe sair da bebida, não consegue deixar a bebida sozinho. E para você que bebe demais aí, a responsabilidade é muito grande. Para o resto da vida, você vai ter que pagar. Se você tiver consciência, você vai sofrer para o resto da vida sabendo que matou uma pessoa. Se não tiver consciência, aí é outra história. E a situação se torna ainda mais grave para ele, porque ele é um prefeito, é uma pessoa pública. Poderia ter um motorista para poder conduzir aonde ele fosse, isso não tem problema. Agora, assumir o risco, né? Embriagado, dirigir um carro, um carrão, né? Um carro, um SUV, e ceifar a vida de um jovem, e a outra pessoa está em estado gravíssimo... Aí ele não tem desculpa mesmo, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Obrigado.